Diretora e funcionárias de uma creche são investigadas por suspeita de maus-tratos contra as crianças. A mãe de um dos alunos, preste atenção, recebeu uma denúncia anônima e fez o quê? Acionou a polícia e começou então a investigar o caso. Os agentes aprenderam o computador como as imagens das câmeras da creche. E o Daniel Pena Firme vai chegar pra contar tudo pra nós agora. Daniel Pena Firme conta tudo e não me esconda nada. Daniel, bom dia. Muito bom dia, Marcão do Povo, todo mundo ligado no primeiro impacto, esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Todo caso foi investigado aqui onde nós estamos, na Delegacia de Bom Sucesso. E foram indiciadas pela polícia por crimes de maus-tratos. A pedagoga e diretora da creche Escola Tempo de Construir, Daniel Alves Batista Bonel, e duas professoras, a Samanta Carla Alves Cavalcante e a Vitória Barros da Silva Rosa, indiciadas por maus-tratos. Esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, que ofereceu denúncia contra as três, e a Justiça aceitou a denúncia. Atente para o detalhe de que elas não estão condenadas a absolutamente nada. A Justiça aceitou e agora elas vão ter o amplo direito de defesa, e a Justiça vai emitir um veredito do caso, depois de ouvir elas, que agora são rés nesse processo, ouvir a acusação e ouvir a defesa. O que acontece é que havia um menino nessa creche chamado Dante. O menino tem paralisia cerebral, menino de três anos de idade na época. Segundo uma mãe de um outro aluno que foi ao local, o Dante ficava amarrado numa cadeira de contenção, que é muito usado para crianças especiais, o tempo todo amarrado e não tinha refeição adequada e não tinha água adequada. Essa mãe avisou a mãe do menino, a mãe do Dante, que é a policial militar Flávia Lozada, muito conhecida pela atuação em provas policiais aqui no estado do Rio de Janeiro. E a policial foi até o local, obteve as imagens das câmeras de segurança e realmente atestou que, de acordo com ela, o menino ficava o tempo todo amarrado na cadeira, o menino paralisia cerebral, e não tinha água e não tinha refeição igual a das outras crianças, além dele não ter o acompanhamento pedagógico necessário a uma criança com paralisia cerebral. Foi então que a mãe da criança procurou aqui os policiais da Delegacia de Bom Sucesso, um inquérito foi instaurado, foi para o Ministério Público, todo mundo foi ouvido, e agora o caso está nas mãos da Justiça. Dante não está mais na escola, a escola permanece aberta, funcionando, o menino está com quatro anos e atualmente passa bem. As pedagogas e as professoras da escola indiciadas chegaram a dizer em depoimento aqui na polícia que não havia maltrato nenhum, que o Dante ficava, na verdade, na chamada cadeira de contenção, amarrado, porque ele tinha dificuldade de se manter na postura ereta, por causa da paralisia cerebral e que não havia nenhum tipo de problema no fornecimento de água, que ele comia como qualquer outra criança e bebia água junto com qualquer outra criança. Portanto, é um conflito de versões e agora elas vão ter direito de defesa e o Ministério Público vai continuar prosseguindo na denúncia, né, Marcão? Vamos acompanhar de perto o caso. Vamos acompanhar de perto o caso.